O mês de novembro está quase no fim, mas ainda faz frio aqui no estado ao amanhecer. Em São José dos Ausentes, a mínima hoje foi de apenas 11 graus e 3 décimos. À tarde, as temperaturas subiram. Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 28 graus. Vamos à previsão, ver como será o final de semana. O sábado será mais um dia de grande variação térmica. O ar frio e seco mantém as temperaturas baixas ao amanhecer. Mas à tarde, com a presença do sol, as máximas ficam próximas dos 30 graus. Há condição para chuva localizada apenas nas cidades mais ao norte do estado. Quem estiver em Porto Alegre terá um dia com tempo bom e máxima de 29 graus à tarde. No litoral sul, céu com poucas nuvens e temperaturas amenas. Faz 23 graus em Rio Grande. Chove em pontos isolados na região norte. Em Passo Fundo, a mínima é de 16. Tempo parcialmente nublado na região central e também na fronteira oeste. Máxima de 27 em Cachoeira do Sul e de 29 em Uruguaiana. No domingo, aí sim, a chuva não se mantém apenas no norte. A previsão é de pancadas também no centro e na região metropolitana. Há possibilidade de temporais em pontos isolados. O crescimento do consumo de agrotóxicos no Rio Grande do Sul estimulou a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão. O Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos foi lançado nesta sexta-feira e espera reduzir a utilização desses venenos na saúde dos trabalhadores, do campo e da cidade. Nós sentimos a necessidade de criar um espaço diferente que pudesse abranger mais situações e que outras pessoas e entidades também dedicadas ao combate desses efeitos dos agrotóxicos pudessem participar e assim qualificar esse debate. O excesso e o descontrole no uso de agrotóxicos ameaçam também a qualidade da água. Um estudo desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde mapeou a quantidade de substâncias químicas por bacia hidrográfica do Estado. O objetivo é instituir uma portaria própria que amplie a lista de princípios ativos analisados pelas companhias de abastecimento. Eu espero que com isso a gente consiga de fato implantar esses 49 parâmetros gaúchos aos 27 do Ministério. Com base em dados coletados sobre a safra 2009 e 2010, foram utilizados no Estado 85 milhões de litros de agrotóxicos. É como se cada gaúcho usasse 8 litros do veneno a cada ano, um volume per capita superior ao nacional. Nós temos bacias hidrográficas que chegam a receber algo em torno de mil litros de agrotóxico por quilômetro quadrado ao ano. Se divide em bacias com mais preocupantes, evidentemente no noroeste do Estado, região do trigo soja, que são as culturas mais afetadas, mais impactadas, até por questão de maior extensão o cultivo, que são mais afetadas pelos agrotóxicos. Para o coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, a questão já virou problema de saúde pública. Falta no Brasil orientação e assistência técnica ao trabalhador. O Brasil ocupa desde 2008 o primeiro lugar no mundo como consumidor de agrotóxico. E isso deve preocupar a todos, aos brasileiros e aos setores de regulação. Agrotóxico não é remédio para as plantas. Ele é um veneno para o meio ambiente, para os insetos, mas também para o ser humano e pode chegar à sua mesa através dos alimentos. E para quem busca alimentos livres de agrotóxicos, a Bio Expo em Porto Alegre é uma feira de referência, onde podem ser encontrados todos os tipos de produtos orgânicos e ecológicos. A estimativa é que até domingo, 5 mil pessoas visitem os 56 estandes que estão montados na usina do gasômetro. Atender consumidores conscientes e exigentes, que buscam alimentos e produtos saudáveis. Acho que é uma cultura que pode vir a ser trabalhada mais e essa feira incentiva o pessoal a ter uma atitude de compra consciente. Esta é a proposta da Bionat, que oferece também diferentes painéis e mesas redondas, com o objetivo de ajudar na conscientização sobre novos hábitos cotidianos. A gente espera que a população de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul apoie cada vez mais essa feira, que é uma feira muito importante para o nosso estado, chamando a atenção para a importância do uso cada vez mais de produtos saudáveis, de qualidade, na mesa do consumidor. Na feira, o consumidor vai encontrar produtos orgânicos, produzidos por meio de práticas ambientais sustentáveis. Pães 100% integral, sem mistura de farinha branca, sem açúcar, a gente usa mel. Temos um bolo de Natal que é com agave, que é um adoçante natural, que o diabético também pode comer. Nossos panetones também. São produtos totalmente livres de agrotóxicos. Você tem normas e regras para a produção do orgânico. Nós temos aqui o selo da rede Ecovida, que é certificador de produtos orgânicos. Então, tudo exige normas e regras para produzir. Mas além dos selos e certificados, para os expositores, o mais importante é a qualidade do que oferecem. Para nós é gratificante, porque a gente sabe que a gente está produzindo uma coisa boa para vocês, e vocês mesmo, ao contrário, estão comprando uma coisa boa de nós. A proposta é levar um alimento saudável para o consumidor. Durante três dias, além de diferentes exposições, o visitante pode participar de oficinas de práticas alimentares para uma cozinha orgânica e sustentável. Chamando a atenção para a importância dos cozinheiros e profissionais e chefes de cozinha pensarem cada vez mais quais os produtos que eles estão oferecendo nos seus estabelecimentos, aos seus clientes, aos consumidores. Valorizar essa tendência de fugir dos aditivos químicos, que hoje é o presente, o orgânico e o futuro. E de algum modo são também sustentáveis e ecologicamente corretos, que eu acho muito importante. A feira acontece na usina do gasômetro e fica aberta até domingo. O horário de funcionamento é das 9 horas da manhã às 8 da noite. E uma última informação. A Petrobras anunciou no final da tarde reajuste de 4% no preço da gasolina e de 8% para o óleo diesel. O aumento entra em vigor a partir da zero hora deste sábado. A estatal também informou que aprovou uma nova metodologia de reajuste automático de preços dos combustíveis, que ficará restrita à companhia. O Jornal da TV fica por aqui. Mais informações na segunda-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos na segunda-feira, às 7 e meia da noite. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você. Uma boa noite e até segunda. Uma boa noite e um ótimo final de semana.